Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, curte aí se tu gostou, tá? Vai ajudar! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não te peço no presente de uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você faça só mais um valor Ainda não me chame de me amigar Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava A bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de me amigar Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava A bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não te peço no presente de uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você faça só mais um valor Ainda não me chame de me amigar Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava A bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de me amigar Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava A bebida carinhosa é mais difícil de esquecer 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 Porque eu fico sem entrar Que saque de fazer Então é assim que eu Killer Com a bebida carinhosa é mais difícil de esquecer Eu vou fazer um pouco de desespais Que aí eu vou fazer Agora eu vou fazer